Eu vou debater aqui, na questão de haver hoje na Terra, três grandes homens de Deus. Hoje, aqui na Terra, já temos três grandes personagens da Bíblia e eu vou demonstrar a vocês quais são esses personagens e por que eles estão hoje na Terra. E um deles é Enoque. Enoque, segundo Gênesis capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 24, era um homem que andava com Deus e, depois de um tempo, Deus pegou este homem para si, ou seja, ele não conheceu a morte. Foi um homem que teve um tempo de vida e Deus não deu a morte para ele, levando ele de corpo e tudo para o céu. E outro personagem, similar à mesma história, de que uma pessoa não teria conhecido a morte, é o profeta Elias. Elias era um grande profeta de Deus, um dos maiores profetas de Deus. E ele foi elevado aos céus sem conhecer a morte. E falando em tempos do Velho Testamento, em tempos antes da vinda de Jesus Cristo, a gente tem o livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, em que fala o seguinte, Então temos esta profecia do livro de Malaquias. Malaquias, em que fala numa vinda já desse profeta Elias, que não conheceu a morte, uma vinda antes do terrível dia do Javé. Esse dia do Javé é o grande dia da vinda de Cristo que a gente está esperando. E a gente também pode ler em Eclesiástico, capítulo 48, versículo 10. Vou ler aqui para vocês. Nas ameaças para os tempos futuros, você foi indicado para apaziguar a ira antes do furor, a fim de reconduzir o coração dos pais para os filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Já nesse texto, se a gente pegar o resto dos versículos, a gente vai ver que o começo do capítulo 48 do livro de Eclesiástico, que é um livro deutero-canônico, está falando do profeta Elias. E aqui tem mais um atlésimo além do livro de Malaquias, que é a questão de restabelecer as tribos de Jacó. Seria o povo de Jacó, os israelitas, os judeus, se converterem novamente a Deus. Então temos esse atlésimo e este é um porquê deste profeta Elias vim. E aí vocês me perguntam, Diego, você falou três, e você já me falou o nome de dois, o nome de Enoque e o nome de Elias. Você me deu as profecias que falam da vinda de Elias e por que que Enoque também vem. Agora, a gente vai se voltar para Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 11, do versículo 3. Ao versículo 13, vai estar falando das duas testemunhas, que uma, de acordo com estes livros proféticos que eu acabei de ler, é Elias. E a outra, eu falo que é Enoque e vou apontar textos que falam que é Enoque. Então, estas duas testemunhas do capítulo 11, do livro de Apocalipse, é Enoque e Elias. Há quem fale que seja Moisés. Está errado quem fala que é Moisés. Não existe nenhum texto falando que Moisés seria uma das duas testemunhas. E se debruçando um pouco com este texto do capítulo 11 de Apocalipse, vai nos dar mais detalhes do porquê estes dois homens aqui na Terra. São duas testemunhas que vão profetizar por 1260 dias vestidas de pano de saco. Então, eles têm um tempo para profetizar na Terra. Vocês sabem qual é o tempo do anticristo? O tempo do anticristo é de 1290 dias. Aqui nesses textos fala que o anticristo irá matar estas duas testemunhas lá em Jerusalém. E, sendo assim, a gente vê, como eu falei, 1290 dias do anticristo. O anticristo tem 30 dias, um mês a mais de tempo que estas duas testemunhas. Então, faltando um mês para a queda do anticristo, ele matará estas duas testemunhas. E essas duas testemunhas, de acordo com o texto, irá ficar três dias e meio em uma praça, o corpo delas. E os povos irão ficar vendo, admirados com os corpos delas. E, passado esse tempo, Deus os levará de volta para si. Pronto. Eu falei esta questão destas duas testemunhas. E, agora, eu vou mostrar para vocês os textos. Os textos que mostram que uma delas é Enoch. Porque eu já demonstrei que uma é Elias. Sim, só um detalhe. Elias, não é a primeira vez que ele vem. Ele já tinha vindo antes como João Batista. E, quando ele veio como João Batista, João Batista não sabia que ele era Elias. Ou seja, é quando esses homens vinherem, eles não vão saber quem eles são. Saber que eles são homens de Deus, vão saber. Mas, que são estas duas testemunhas, talvez eles não saibam. Porque, talvez, eu vou ler mais um pouquinho aqui, mais algumas coisas, para que a gente debata sobre esta questão. Então, agora, eu tenho que ir para um livro. Porque, todas as questões que falam desses profetas e livros canônios, que até peguei livro Deutero, canônio de uma segunda canonização, tudo que tinha sobre eles, eu já apontei em textos. Eu preciso de mais detalhes. E, a gente tem livros antigos, livros lá do século II, depois de Cristo, estamos falando de quais dois mil anos que foram escritos esses livros, que nos dão mais detalhes sobre esses ocorridos, sobre esses acontecimentos do fim. E, eu vou pegar um livro apocalíptico, que o nome é Apocalipse de Elias, e vou lá para o capítulo 35 deste livro, e o versículo 2, e vou ler o seguinte, Quem é esse desavergonhado? De acordo com os textos que a gente vai lendo neste livro, a gente percebe que é o anticristo. Então, aqui está demonstrando que Enoque e Elias perceberam que o anticristo apareceu, e aí o que acontece? E, então, eles descerão dos céus para lutar contra ele. E, de acordo com o livro, se eu pegar literalmente, seria eles descer na hora que o anticristo aparece, descer na hora, descer do céu. Mas, eu tendo o exemplo de João Batista, que não desceu do céu, mas nasceu, eu posso pensar que eles podem nascer. E, o Escliba, o autor do livro, ele pode narrar descer do céu, mas, não obstante, indicando uma vinda deles. Então, temos duas hipóteses. Ou eles descem do céu realmente, ou, então, eles nascem. Vai dar a mesma coisa, vai ser o mesmo significado. E, agora, eu tenho que ir para o capítulo 42 de Apocalipse de Elias, que vai me dar mais detalhes. Este capítulo 42, versículo 2, me fala o seguinte, já vai me falar sobre o fim do anticristo, que é chegado já o fim dos 1290 dias de reinado do anticristo na Terra. Esta indicação deste tempo do anticristo está no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 11. E, aqui, em Apocalipse de Elias, capítulo 42, versículo 2, vai me falar o seguinte, e, então, descerão Enoque e Elias de novo descendo. Ou seja, eles foram elevados quando o anticristo os matou, depois de três dias e meio, e, depois, eles descem, depois deles terem sido mortos aqui na Terra. Eles descem, desvestir-seão da carne do mundo e cobrir-seão das vestes do Espírito. E, então, eles perseguirão o filho do pecado e o matarão sem que ele possa abrir a boca. Então, aqui, esse livro também nos passa que essas duas testemunhas serão mortas pelo anticristo para cumprir profecias. Mas, na hora certa, eles dois matarão o anticristo. Então, a gente vê ação humana contra o anticristo. A gente vê uma força humana lutando contra o anticristo. São esses dois grandes homens de Deus. Certo. Ok, Diego. Você falou destas duas testemunhas. Essa vinda destas duas testemunhas e tem falado que eles não passaram pela morte. não conheceram a morte. Só que Elias veio à terra e um dia conheceu a morte como João Batista. Mas ele vem de novo pela terceira vez e vai conhecer a morte pela segunda vez. Só que Enoque, pela primeira vez, conhecerá a morte. Mas agora eu quero apontar para vocês o outro personagem bíblico que não conheceu a morte. Que é um fato que ninguém fala. no capítulo 21 do livro do Evangelho de João a partir do versículo 15 Pedro conversando com Jesus depois de Jesus falar como Pedro morreria e Pedro avistando o apóstolo que Jesus mais amava ele perguntou também sobre a morte desse apóstolo a Jesus e Jesus respondeu a Pedro Olha o que Jesus respondeu em João 21 versículo 22 Se eu quero que ele permaneça até que eu venha que te importa? Isso ele já tinha falado em Cristo depois da sua ressurreição no terceiro dia tinha falado para Pedro Então ele está falando da segunda vinda dele Ele está falando do dia do Javé do dia de Deus do dia do Senhor como é o dia que Elias vem Então a gente vê que Jesus aqui está indicando que preservará esse apóstolo ele permanecerá sem uma morte até esta vinda esta vinda apocalíptica Aí ele continua Jesus continua Quanto a ti segue Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria Ora Jesus não dissera que tal discípulo não morreria Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha que te importa? De acordo com o texto a gente vê que quando Jesus vier aí sim ele vai morrer Ok Mas aí vem outra pergunta Diego mas fala a gente tem a crença de que quando Jesus vier ninguém mais morrerá na vinda de Jesus ninguém mais morrerá Mas aí eu falo e vai ser assuntos de próximos vídeos porque é bem complexo Eu acredito que haverá um reino terreno assim como assim como as coisas apocalípticas acontecerão naturalmente de acordo com as regras as leis da natureza as pessoas nem perceberão os gafanhotos enormes nem andarão sobre a terra A gente a gente nem vai ver as grandes bestas dragões voando pelo céu nada disso tudo natural tudo de acordo com as leis da natureza acontecerá assim como tudo aconteceu no passado de acordo com as leis da natureza nada fugirá do além do que a natureza pode produzir do além das leis do nosso mundo sendo assim eu acredito que uma luta contra o anticristo contra esse exército de satanás será povos exércitos de Deus que vai levar o nome de Deus nessa luta e vencerão em nome de Deus assim como a gente vê no passado os judeus vencendo guerras em nome de Deus mas a gente vê também no passado como lá no Velho Testamento os judeus tendo a ajuda de Deus e a gente vai ter uma ajuda de Deus nesses últimos dias mas tudo sem fugir das regras naturais deste mundo e a gente vê também no livro de Apocalipse um reinado de mil anos um reinado de mil anos de Deus aqui na terra a gente vê no livro de Ezequiel uma construção novamente do templo e povos e povos do mundo todo indo lá no templo servir a Deus todos os anos indo nação após nação indo servir a Deus lá no templo isso nunca existiu isso tem que existir coisas muitas coisas terrenas ainda tem que ser cumpridas eu vejo que as coisas terrenas todas as coisas terrenas serão cumpridas no prazo desses mil anos de reinado de Cristo aqui na terra aí só assim passando esses mil anos Satanás de novo ajuntará pessoas daqui da terra contra Cristo contra Jesus e haverá a última batalha e só assim talvez acontecerá coisas sobrenaturais para aí sim a gente ter a vida prometida nos reinos celestiais e com isso quando lá no finalzinho a gente ir para reinos celestiais aí sim tudo da Bíblia todas as vírgulas todos os pontos da Bíblia serão cumpridos se voltando para esse apóstolo esse apóstolo esse discípulo de Cristo que não vai que não conheceu a morte até então quem é quem é esse discípulo ele está narrado no livro de João no evangelho de João será que é João e nenhum outro texto vai nos falar isto e a gente vê que houve uma tradição entre eles de que aquele discípulo não morreria quem é esse discípulo eu vou ler um livro outro livro apócrifo eu não tenho resposta nos livros convencionais vamos para os livros apócrifos o nome do livro apócrifo que agora eu vou me voltar é para atos dos apóstolos não perdão o nome é atos do santo apóstolo e evangelista João no finalzinho do livro vai falar sobre o fim que se deu deste apóstolo João e fala o seguinte João chamou ali seus discípulos as pessoas que o seguia e falou cavem uma cova e cavaram uma cova ele tirou a roupa ficou só com roupas íntimas jogou dentro da cova e começou a clamar a Deus pela sua morte porque ele já estava em muitos dias e estava pronto para a morte e ali ele orando clamando ele pediu ao povo que saísse que fosse embora deixasse ele ali que ele acreditava que seria levado que a morte dele viria a cova já estava cavada ele estava já do lado da cova pronto para cair dentro da cova mas aí no outro dia os discípulos foram lá e olha aqui o finalzinho do texto que está escrito desse livro de atos do santo apóstolo e evangelista João e quando chegaram de manhã os discípulos os que seguiam o apóstolo João não não o encontraram apenas suas sandálias e uma fonte jorrando e depois de terem se lembrado o que o senhor havia dito a Pedro sobre ele se eu quero que ele fique até que eu venha que te importa a ti então o livro está falando que era João o discípulo era João o apóstolo de que Jesus estava conversando com Pedro olha a continuação glorificaram a Deus pelo milagre que ocorrera e tendo trido se retiraram louvando e bendizendo ao Deus benigno porque a ele é devida a glória e por séculos sem fim amém pronto sabemos agora que João não morreu que Deus levou João assim como levou Enoque assim como levou Elias Deus levou João não existe corpo de João aqui na terra se vocês achar fontes que fala do corpo de João aqui na terra pesquisem pesquisem como acharam e vocês vão ver que é mentira aquele não é o corpo de João porque não existe corpo de João aqui na terra João foi elevado esse discípulo foi elevado foi elevado até Deus e para se cumprir o que Jesus falou ele vai nascer eu acredito que ele vai nascer assim como Elias nasceu em João Batista e o apóstolo João o discípulo João vai nascer nos últimos dias antes do tempo apocalíptico e vai passar pela grande tribulação vai vir Jesus e ele ainda vai estar vivo e ele vai morrer dentro do reinado de Jesus Cristo a gente vê em livros apócrifos falando que neste reinado de Jesus Cristo esses mil anos de reinado João ou quer dizer perdão a gente vê narrativas que demonstra que fala que dentro deste reinado as pessoas continuarão morrendo mas só que viverão mais e a gente vê também muita descrição falando de plantas que curarão a vida nossa será melhor que na terra mas mesmo assim morreremos mas viveremos mais teremos mais tempo de vida as pessoas falam cerca de 150 anos é um número bom para a gente viver na terra então é o que a gente quer que venha Jesus e a gente vai viver mais e é isso as coisas vai ainda se cumprindo aos poucos vem vindo Jesus e João revendo Jesus e ele vai morrer mais para frente vai ter o tempo dele conhecer a morte e sendo assim todo mundo conhece a morte todo mundo acaba conhecendo a morte Enoque que ainda não tinha conhecido e João o apóstolo o discípulo de Cristo que ainda não tinha conhecido a morte essa história de que tem em tal lugar corpo de discípulo até hoje eu não eu não identifico nenhum lugar que tem um corpo de um discípulo porque eu tenho me deparado em textos apótrifos que quando morria um discípulo de Cristo eles escondiam um corpo porque que escondiam para que não houvesse veneração desse corpo para que não houvesse idolatria nesse mundo com esses grandes homens de Deus eles iriam se sentir envergonhados em serem perturbados até em sua morte a mensagem é essa meus irmãos fiquem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o que eu vou falar que para aparecer Enoque e Elias João eu acredito que quando o anticristo aparecer ele vai aparecer também Enoque e Elias e João talvez não apareça tanto ou fique afastado porque estamos em tempos de ficarmos calados e seria prudência de João ficar quieto e deixar que os dois que tem que cumprir ainda coisas de Deus aqui na terra faça o trabalho deles porque esse trabalho de falar nos últimos dias só pertence a Enoque e a Elias e eles e logo logo estaremos vendo Enoque e Elias entre a gente eles se demonstrando serem o que é fiquem fiquem na paz de Cristo amém e aí e aí